Obrigado a todos os amigos por estarem aqui. E inicialmente, gostaria de dizer que quando me foi solicitado a montagem da sala, que perguntaram se havia necessidade da mesa, das autoridades, eu disse que apenas não tinha necessidade, porque as autoridades estão aí, são vocês que vieram prestigiar. Então, aqui a gente procura não fazer tão formal, aqui no assinamento muito, com essas autoridades artísticas onde vocês estão. E agradecer a todo o processo criativo que levou à formação desse livro, porque poesias biográficas, porque na verdade é um pouco de uma biografia poetizada, como qualquer artista, qualquer pessoa, não tem como transmitir a sua vivência por papel, por pincel, para ser um diretor de cinema, um ator, um músico. Todos transmitem suas emoções, o seu conhecimento. Então, esse é o primeiro caderno que eu faço nesse estilo. Com certeza não vai ter o 48, mas pode ser que tenha o 50, o 63, o 79, o 110, e cada ano, cada poesia a mais, assim, é a minha intenção de formar esse projeto. E agradecer primeiro aos meus pais pela oportunidade de estar aqui, a memória cheira, pelos momentos que sabe que é difícil agora, a vida, o pó e pó e a vida de cirurgião alternada pelos rádios momentos de dilatantismo nas artes. E o caderno, para mim, por que esse nome, né? Porque eu acho que a gente está vivendo um mundo de muita tecnologia, né? Hoje o caderno é o tablet, né? Então as pessoas, uma criança de dois anos, ela não sabe escrever, mas ela sabe usar o tablet. Eu acho que eu acho que o ato de escrever, o ato do caderno, que eu simbolizei aqui de uma maneira bem simples, né? Como a literatura. Então aqui fica uma crítica minha, as pessoas do mundo atual, que cada vez a gente vê jovens, que não... Você pergunta com os jovens, qual livro você está lendo? Muitos não têm uma literatura, não têm um romance, você não vê mais ninguém andando com um livro embaixo do barco, no prazo. E o país também, que precisa de literatura. Nós vivemos num país que não valoriza as artes, se usa o mínimo do livro para a cultura, né? E toda vida que eu vejo um professor, que chega no meu consultório de professor, que se apresenta como tal, dá um nó no peito saber que aquilo ali é... Você sabe que não é valorizado. Então a gente, com o caderno, que é um ato que você escrever, eu deixo aqui a minha mensagem e a crítica de que as pessoas leiam mais, as pessoas busquem mais o saber, e assim, degustar, né? Aquilo que oferece, que a literatura tem a nos oferecer. Gostaria que vocês, além do caderno 47, observassem uma pequena exposição que eu fiz ontem, à noite eu cheguei no consultório e me invadiu o artista, eu disse, eu vou fazer alguma coisa, eu acho que tem que representar esse meu lado artista, tem que sair alguma coisa em homenagem a alguma caderno. E com as sobras de alguns convites, que não deu para utilizar, eu vi aquele material todo ali, o que eu vou fazer com isso? Eu rasguei as páginas, se vocês olharem, são colagens com essa textura da carta, eu rasguei e fiz 20 trabalhos que estão ali expostos. Então, ali, não deixa de ser reutilizado, é ecologicamente correto. Então, gostaria de agradecer a todos a presença de vocês, que nos serviam qualquer, e obrigado. Obrigado. Boa noite a todos e convidamos a todos para o contéu, se envio a um aplauso. Obrigado.